Quais são os medicamentos muito utilizados no seu dia a dia que podem baixar os seus níveis de PSA? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito quais que são os medicamentos que podem baixar os seus níveis de PSA, que é o exame do sangue que você faz para o câncer de próstata. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando a gente faz a avaliação do câncer de próstata, o rastreio, a pesquisa dele, um dos exames que a gente sempre realiza é o exame do PSA. E esse PSA, associado com algumas variáveis e ao toque retal, vai definir a possibilidade ou não desse homem ter um câncer de próstata. E a gente sabe que certas condições, tais como prostatite, tais como uma infecção urinária, podem aumentar os níveis de PSA. Mas existem certos medicamentos muito utilizados no nosso dia a dia que podem baixar esses níveis desse exame e fazer com que esses níveis fiquem mais baixos do que eles realmente seriam. Num primeiro momento, você pode estar pensando, nossa, mas que coisa boa, eu vou tomar um remédio e vou ter o meu nível de PSA baixo. Mas o que acontece? Na verdade, é o inverso disso. Você pode ter um problema decorrente dessa situação. Ao você utilizar um desses medicamentos que eu vou falar daqui a pouco, você pode ter níveis persistentemente baixos de PSA que estejam mascarando um câncer de próstata, por exemplo. Ou seja, se você não tivesse tomando esses medicamentos, provavelmente esses níveis de PSA seriam maiores, você já estaria acendido a luz vermelha e com certeza já teria sido investigado da ocorrência desse câncer de próstata. O que acontece é que quando você usa esses medicamentos, você sim pode ter níveis baixos de PSA, mas pode mascarar um câncer de próstata que poderia ser detectado precocemente se esses níveis de PSA não estivessem sofrendo a interferência desses medicamentos que eu vou comentar daqui a pouco. Então, por isso que essa situação, à primeira vista, parece ser muito boa, vai tomar um remédio que baixa o nível de PSA, mas quando você avalia a situação como um todo, ela pode se constituir num baita de um problema. Então, quais que são os remédios que sabidamente baixam os níveis de PSA? A gente tem que tomar cuidado numa hora dessas. Então, talvez o mais comum deles, o mais conhecido e que é muito utilizado na área da urologia são os inibidores da 5-alfa-redutase. E quais que são os seus representantes? São a finasterida e a dutasterida, ok? Esses medicamentos servem principalmente para que você consiga diminuir o tamanho da próstata e consiga melhorar o fluxo urinário. Porque, para quem não sabe, parte da uretra que passa o xixi, passa pelo meio da próstata. E esses medicamentos têm essa finalidade de murchar, de encolher a próstata, melhorando a força do jato urinário. Só que você, quando utiliza esses medicamentos, você pode ter uma redução muito significativa dos níveis de PSA na ordem de até 50%. E isso não só acontece em você, que trata esse problema de próstata, que ela está crescida. Mesmo naqueles homens que tomam aqueles medicamentos para queda de cabelo, tipo a finasterida de 1mg todos os dias, podem acontecer diminuições bem expressivas dos níveis de PSA. Por isso, se você está tomando tanto a finasterida quanto a dutasterida, mesmo que seja para queda de cabelo, você deve informar para o teu médico urologista para que ele faça o ajuste necessário, ele coloque 50% a mais do nível de PSA para avaliar se esse nível está normal ou não. Então, sempre que você for fazer isso, você tem que avisar o médico quais são os medicamentos que você está utilizando. Quais que são outros medicamentos que podem também baixar os níveis de PSA? São os anti-inflamatórios não esteroidais. Que a gente pode citar o cetoprofeno, nós podemos citar a nimesulida, nós podemos citar o naproxeno, nós podemos citar o diclofenaco, entre outros tantos representantes. Por que esses medicamentos têm uma fundamentação para baixar os níveis de PSA? Porque a gente sabe que tanto o problema do câncer de próstata, tanto o crescimento dessa glândula, tem um fundo de um componente inflamatório. E quando você toma esses medicamentos, por eles conterem essa ação anti-inflamatória, você vai agir nessa próstata que pode estar inflamada, reduzindo os níveis de PSA e confundindo, às vezes, um diagnóstico precoce de um câncer de próstata. Por isso, se também você toma algum desses medicamentos, que seja, que ele é muito utilizado para tratamento de dores crônicas, dor nas costas, dor nas pernas, dores pelo corpo, você também deve comunicar esse tipo de ocorrência para o teu médico. Outra classe de medicamentos que baixa também os níveis de PSA são os diuréticos tiazídicos, que são utilizados para o controle da hipertensão arterial, tá bem? E esses medicamentos, muitas vezes, são utilizados em associações. Você utiliza um diurético tiazídico, mais um beta-bloqueador, você utiliza um diurético tiazídico com outra classe, com uma losartana, por exemplo. Então, são associações bastante comuns de medicamentos utilizados para o controle da hipertensão arterial, que também podem estar relacionados com essa queda dos níveis de PSA. Uma das hipóteses mais comuns é que, às vezes, esses diuréticos tiazídicos, eles podem baixar a disponibilidade da testosterona estar pronta para ser utilizada pelo corpo, não só reduzindo os níveis de PSA, como também interferindo na ereção e na qualidade do teu libido, tá? Então, tanto é verdade isso, que os diuréticos tiazídicos estão extremamente implicados em problemas de disfunção erétil, e há quem diga também que tenha um metabolismo relacionado à vitamina D que possa se converter, por vias metabólicas, até mesmo numa quantidade diminuída de PSA, tá? Então, isso também, o uso desses diuréticos tiazídicos é uma coisa que faz com que você tenha níveis de PSA diminuídos e você também tenha que falar para o médico se está utilizando esses medicamentos. E um dos seus representantes são a hidroclorotiazida e a amilorida, que são, talvez, os seus representantes mais conhecidos dessa classe de medicamentos. E a gente ainda pode citar das estatinas, ok? Que são aqueles remédios que você utiliza para baixar o colesterol e os triglicerídeos. Então, eles também têm uma ação anti-inflamatória no teu corpo e, por conta dessa ação anti-inflamatória, vão atingir essa próstata que está inflamada, é decorante de um tumor, é decorante de um crescimento exagerado, e também vão acabar baixando esses níveis de PSA. Só que, muitas vezes, esses medicamentos, que tanto as estatinas, que são representadas pela torvastatina, pela simvastatina, principalmente no nosso meio, elas são utilizadas em associação com medicamentos para hipertensão. E um desses medicamentos são, na verdade, os diuréticos tiazídicos. E quando você faz a associação de um diurético tiazídico junto com essas estatinas, você pode ter uma queda ainda maior desses níveis de PSA. E outra coisa bem importante quanto ao uso, é que quanto maior o tempo de uso desses medicamentos, maior vai sendo essa queda do PSA. Se você toma esse mérito por um ano, é muito diferente de você tomar, por exemplo, um período de cinco anos, que a queda do PSA tende a ser muito maior numa situação dessas. E considerando o fato que o câncer de próstata ele atinge parcelas mais velhas da população, homens mais idosos, que já tem muitos problemas de saúde, tais como colesterol, tais como colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial, até mesmo uso de anti-inflamatórios por dores crônicas, esse tipo de uso é uma ocorrência extremamente comum e não deve ser subestimada. Por isso que é importante você sempre falar para o médico quais são os medicamentos que você toma, porque numa situação dessas, o médico sabendo que está tomando esses medicamentos, às vezes você tem um nível normal de PSA, quando na verdade o seu nível está bem mais elevado que isso e acende a luz vermelha para que nós pensamos que esse paciente possa ter um câncer de próstata. Ele decide fazer uma correção e talvez um paciente que tinha um nível considerado bom de PSA tenha um nível considerado alto e necessite fazer uma biópsia, fazer uma investigação mais aprofundada para descobrir se ele tem ou não um câncer. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.